Sejam bem-vindos, brothers e sisters, a missão perseguindo o passado, no pesadelo. Eu, o Gishuder, voltei para fazer a missão secundária do Tariq. O que você quer, russa? Trasvioit, você parece alguém que não tem medo de nada. E Zana reconhece pessoas que são como você. Zana era bem assim quando jovem. Zana protegia as pessoas. Mas sim, Zana fazia isso por dinheiro. E você é um herói de verdade, pelo que Zana ouviu. Prastit, pela minha falta de jeito. Mas pra Zana, você parece o tipo de pessoa que não se recusaria a ajudar uma criança. O que você tem em mente? O garotinho que está aos cuidados de Tariq parece tão indefeso. Bom, ambos parecem indefesos. O garoto sobreviveu a um evento terrível e Tariq acha que seu irmão ainda pode estar em perigo. Se você pudesse ajudá-lo. Tá, entendi. Mas não sei se sou a pessoa mais adequada pra isso. Ah, você é. Zana sente isso. Acredite. Das vedanhas. Das vedanhas também. Sei nem o que significa isso, mas falei. Em russo. Tá, né? Galera, não é necessário interagir com essa russa, tá? Eu interagir porque senão ela ia ficar falando direto no nosso ouvido. Galera, pra vocês iniciarem essa missão secundária, vocês terão que vir até a essa área segura. Que ela fica bem aqui, ó. E é só vocês interagirem com esse NPC. Ele é o Tariq. Onde você o encontrou? Ele só apareceu. Mal fala e quando fala, diz coisas estranhas. Muito disse sobre alguém chamado Mike. A única coisa que ele tinha na mão era esse gravador de voz. Mas esse cara, o Mike, pode bem ser o irmão dele. O garoto disse que o deixou pra trás e me pediu pra ir buscá-lo, mas eu creio que eu não posso. É muito perigoso levá-lo comigo e eu não quero deixar ele aqui sozinho. Sabe onde ele morou? Rua Dolma, lote 11-2. Tudo bem, acho que vou checar. Pegue o gravador. Talvez isso te ajude a entender o que aconteceu lá. Não apareceu a sugestão na tela? Quando isso acontecer, galera, é só vocês virem aqui na aba Missões e selecionarem ela. Aqui está perseguindo o passado. Vamos que vamos. Sobrevivente, o Estil ali. Atacando e sendo atacado. Está sendo mordido agora? Tomem a descarga elétrica. O Viral tinha acabado de sair desse bueiro. Não dá pra ver. Mais a fundo. Cadê a... Não, não quer me camuflar não. Já estou camuflado. Cadê a arma? Corpo a copo dele. Está aqui. Vai ficar gritando no meu ouvido? Caou nada. Agora aí foi gritar do inferno. Preciso é morrer. Braga. Isso. Toma. É que delícia. Mas eu tenho escolha. E te matar. Peste. Só parece poder atrapalhar. Vamos pra dois inclementos. Cavaleiro. Paradino. Temos que colocar o sangue no meio da terra de novo. De tantas e tantas vezes que eu já coloquei. Por isso que eu folhei. De novo. Não. Não. Vamos lá. Deixa eu me camuflar em paz. Pode me agarrar? Olha não Então eu fico quietinho Deixa eu arrombar em paz aqui Incremento de titã Já me viram Era isso que eu queria Você pediu por isso Ah, veio aqui, subiu Beleza, toma agora Ai, mano Tem outra peste lá me atirando Eita, ela atirando em mim, atravessando do chão Que bosta Por isso que eu estava procurando ele Onde ele estava, ele estava embaixo E os tiros Atravessando Ali, a beirada do telhado Vem cá Quer vir por trás? Tem bala pra cara de batido de um pente Toma Vou embora não Agora nós dois Viral Vem aqui Vem aqui Não Basta a mina É pra ter representado antes Isso Ai Ai, desgraça Tu veio até a mim É o melhor que eu posso fazer? É isso aqui, ó Toma Prende a arma do outro Tá aqui Tu tá rindo ou tá chorando? E eu? Peguei armas De arremesso? Não Mas dá logo a recompensa Isso Precubar mais munições Precubar até poder vender logo Vem cá, tem um negócio especial pra você Mais armas que eu peguei Seis armas Nenhuma arma de nível Laranja com espangaré Pronto? Vá assim? A gente era luteado aqui então Antes Se não me engano Foi na gameplay anterior Ah Cancela Vai ficar parado aí? Vou lutear esse... Essa viatura da polícia aqui Ah, ele veio até a mim Ah, ele tem um suicida aqui Pensei que era o sobrevivente O estil Que estava Vindo atrás de mim Ah Não é que ele veio agora? Essa praga Eu falo que essa bosta Só serve pra atrapalhar Eu tinha dito isso Essa peste Não Bosta Não é pra ter interagido com o cadáver Pra poder apagá-lo Isso Faz isso aqui De graça Agora tu quer vir em mim Maldita Toma Isso Bate nele aí Ai Arrebentou ele Heron Vem cá O corpo vai bater em mim Vai ficar por isso mesmo? Vai der arma Corpo a corpo dele Está aqui Caso eu precise Injecionar a armadilha Do carro Sai do lugar Isso Ai Tem um sonho cedo atrás de mim Ah Outro Vem cá Virão Vem virar Isso Ai Decolaram Um pra cada lado Um foi nadar E o outro A outra Caiu aqui Ele caiu aqui E ela foi nadar Vem virar Vai até virar o quê? Aqui Tinha escutado a respiração dela Do meu cangote Ah, viral Agora ia ficar gritando aqui no meu ouvido Eles Chegou mais uma viral Não grita mais Calou nada Vai gritar no escrito dos infernos Tu também Vai, tem mais um ali Vai perto da ambulância, vai Isso Não, é para interagir com o controle remoto Não, era para poder ter apagado ele Bosta Toma Trouxa Sai daqui Toma Que mandou Em querer me agarrar Não, era para poder ter apagado ele Não tem mais tipo Não, era para poder ter apagado ele Não tem mais Não tem mais Que bosta que é isso Duas carteiras Achei que era uma só E aqui está o prédio Vamos que vamos Vou primeiro Lá pra cima Depois irei lá pra baixo Quanto espaço que eu tenho em metade Quatro ainda Pronto Não voltarei mais Nesse apartamento Mas não tem como destruir Essa TV Eu hein O chute passou por dentro dela Já já voltarei Nesse apartamento Se eu não me engano É naquele apartamento ali embaixo Que vai iniciar A escuta Do gravador Dessa nota E aí vai virar uma área segura E eu não vou poder Lutear aqui O item é mastigável Doce de grandão Mas encheu a mesma quantidade Que ele costuma encher Tem mais nada pra interagir aqui? Ah tem Gasur Tem nada pra ele pegar Ou interagir Mais nada Opa Tem esse armário aqui Deixa eu passar direto Quando passar por essa porta Por essa porta Galera Já já voltarei Teria que voltar aqui Pra poder pegar Essas chaves Deixa até essa porta aberta Dá pra destruir essa tv Ah essa deu Pode destruir O ursinho É um ursinho mesmo? É Está de cabeça pra baixo Virado pra o chão Não tem como abrir a geradeira Tem nada aqui dentro Debaixo? Isso Agora sim Tem nada pra interagir aqui? Não tem nada pra interagir aqui Confortável Ao invés do saco De dormir Em cima de um colchonete duro Que nós dormimos Né? Agora sim Vou colocar aquele apartamento aqui embaixo Nesse aqui E agora sim Vai pegar o gravador Pra poder ouvir A gravação Vamos ver o que isso diz Detetive Dooley E seu assistente Começam sua busca Por a pessoa desaparecida Da rua Dolman Ah vamos lá Você tem que me ajudar Papai está fora o dia todo Vamos A gente está indo Encontrar ele A pessoa desaparecida Em questão Saiu pra conseguir comida Apenas pra desaparecer Sob misteriosas circunstâncias Os detetives Mike E Tom Dooley Foram enviados Pra buscar pistas Nos outros apartamentos Beleza garotos Brincaram de detetive O que aconteceu depois? Não interagi antes Com essa lixeira Deixei de pegar a gazu Igual vou ter que voltar No apartamento Aqui em cima Acho que aqui em cima É esse aqui O flat 3 está trancado Talvez o estranho homem Que vive aqui Tenha visto algo Ou talvez Tenha visto demais Vamos interrogá-lo Depois Ei Aonde você está indo? Espera por mim O parceiro do detetive Dooley Abandonou a área Da investigação Certamente Em busca De alguma pista Parece que ele foi Pro porão Tô seguindo O rastro dele agora Bateria da lotela Fica na moral Ok E agora Detetive Dooley Informa Tô entrando no porão Pra checar os indícios Mike Você tá aí Mike É você A porta Que devemos Interagir Essa aqui A bateria Fica na moral Fica Essa porta Que está com essa mancha De sangue Em forma de mamão De uma Mão Do jeito que eu falei Rápido Parece que eu falei O nome da fruta Mamão É com essa porta Que devemos Interagir E agora E agora sim Só voltar naquele apartamento E pegar Aquelas chaves Acho que eu não vou andar de cima É aqui Vê se senta agora nos sacos Isso Garoto Ah Jesus Mike 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 Então aquilo Era o Mike O Mike O Mike galera Era o cachorro dele Vocês irão saber O porquê que aconteceu Isso com esse cachorro Com o cachorro dele Outro 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 Tô aí não, tô aqui Ah, rapaz, só por dentro dele Não tem como ver a minha vitalidade Vou me curar Não sei se eu estou morrendo Acertei ele Ai Eu não Vem cá Ai, toma Ainda levei a porrada Caso encerrado É isso aí, coelho Esse é um outro Psicopata, galera Um segundo Que eu matei O primeiro que eu matei Peguei armas e as mesmas Descartar essas bagaças Que eu não uso O primeiro que eu matei foi Quando eu joguei a missão secundária A área de fãs Eu tinha até dito Durante a gameplay Que era um maníaco Na verdade Era um psicopata E esse aqui também é outro E esse outro psicopata aqui Acabou fazendo isso aqui com esse cachorro Tadinho Galera, aqui dentro dessa sala aqui De onde ele saiu Peguei outro punhal Tem esse projeto lendário Tem esse projeto lendário, galera Projeto mod martelo divino Agora eu poderei Graftar duas armas Que eu tinha guardado Elas no estoque Que foram A última esperança E machado RGB Gastei o machadão Agora é só voltar Até o Tarik Eu acho Eu acho O Weirdrop para cá Brutão Vai ser bugado Vai cair no bug No chão ali No buraco invisível Que tem ali Não, não Ah Vai cair no buraco A galera Atravessou o chão Ai, ai Eu não matei ele Porque a gente estava esperando Acontecer isso Vamos demonstrar pra vocês Eu já tinha mostrado Em outras gameplays Em missões primárias Missões secundárias Mas Missões primárias Na verdade Missão secundária Eu acho que não cheguei A mostrar nenhuma vez não Eu acho que essa Foi a primeira vez Que eu mostrei Opa Que cor Não, não Hero O cuspe 2 Fica invisível ali Galera Essa espada aqui É a doll do sal do tigre Ah, não, bom Aquele vento ali Tem quantos passos Um só Vamos matar esse demolidor Essa espada, galera Pra mim É a melhor espada do jogo Ela é de DLC Ela possui uma espada Que é usada com uma única mão Ela bate mais rápido Por exemplo Do que a katana Que é usada com as duas mãos Vem bater em mim Errou Vem cá da chifrada aqui Para de bater nele Vem bater em mim Ai, toma Não quer me bater Ficou todo torto Vai morrer ali Sobre o vento De uma maneira Dessa espada, galera Quando vai batendo Ela vai ficando Com a lâmina Avermelhada Ou alaranjada Dependendo da cor Do monitor de vocês Olha lá Já está Avermelhada Largue aí Larga ele Também Ah, estamina Representa, vai Vocês vão matar não Eu vou morrer Para o poder do Eu vou morrer Para vocês Chega, me dá logo Recompensa Obrigado Não teríamos conseguido Sem você Opa, um bruto Nível 2 de dano E nível De durabilidade Que beleza Outro hernão Para cá Lá da frente Tem um vendedor aqui Fiquei paradinho Esperando, tá KDB Fiquei paradinho Melhor dizendo Nenhuma arma de nível Laranja Passar os itens de cavitação Vender as armas Que eu peguei Para liberar espaço No inventário Minha grana Só vou aumentando Galera Eu estou com essa grana toda 687.844 Só em vender As armas E os itens valiosos Sendo que as armas Os valores delas São maiores Poder ser vendidas Na verdade Elas São os itens Mais valiosos No jogo Então quem acompanha As minhas gameplays Sabe que desde Do início Que eu criei Esse save game Do zero No pesadelo Eu vendo As armas As armas Que eu pego E não uso E até mesmo As que eu gasto Quando eu reparo Armas no jogo E minha grana Só vou aumentando Ao fazer isso Quer bater na caixa? Depois que me bateu Depois que você me bateu Eu queria bater na caixa ainda Toma Ai Já era? Eu acho que não Ai seu guarda Não tem como apagar Esse zumbi Esse guarda Eu tô aqui Eu sei É por isso que eu te finalizei Até arremesso Sem querer Mais um airdrop Não peguei Nenhuma arma De arremesso Ai Dinheiro Saca grana 255 311 Tem um evento Que passou ali em cima Pra falar com carinho Ouvir a história dele Não vou perder tempo E ouvir a historinha dele Imaginei Estaria aqui Não tinha vindo aqui Desse lado No finalzinho Do lado direito Ah Perdendo até poder pegar Uma carteira Vou até me curar Tem bastante Quintes médicos Cheguei aqui Cheguei aqui Não tinha praticamente Zumbis Nenhum Só tinha um Dois ou três Sei lá Agora tem vários Vim Aquele evento Que tá no lado esquerdo Do mini mapa Também é pra ajudar Sobreviventes Ah Sacrifiquei Uma gazu No arrombamento Médio Passei vergonha Vamos para o kit médico Joia Paladino Baneiro O efeito do solo Na minha caroça Eu pulei Pensei que Ia ter um buraco Na minha frente Agarra meu filho Na última vez Que eu usei o gancho Ele agarrou Eu ia me estabacar Lá embaixo Escutei grito De virar Vamos perder tempo Com ela não Oh Oh Outra viral Se não é a mesma Eu acho que não é a mesma não Eu tenho um negócio Pra você Tem mesmo Tinha Tinha esquecido Antes Quando eu iniciei De interagir Com esse pangaré Também não tem Armas Armas De nível laranja Vender as itens Valiosas Você precisa De algo Fico aberto 24 horas É mesmo O pangarézão Ganancioso Machadão Machadão Já passei 700 mil 706 mil E beleza 706 mil 668 Esse lpc Aqui galera Ao interagir com ela Ela vai falar Sobre o garoto E eu ter Resgatado ele Na missão secundária Perdido No espaço Que foi a segunda missão secundária Que eu joguei Do Do pistola Acho que Esse nome Do pnpc Que fiz a missão secundária Pistoleiro Daude Lembrei agora Foi você que resgatou Aquele garotinho Como ele está Ele está a caminho Da torre Bracky mandou Um mensageiro Ele tinha que voltar Então levou o cm junto Amanhã Ele vai estar Junto da mãe Obrigado É bom saber disso Talvez eu o veja Na torre Mudou galera A cortina Estava aberta Para o lado de cá Quando eu iniciei E agora mudou Abriu o lado Estava aberto Para o lado de cá E fechado Desse lado Agora foi Ficou o inverso O inverso Está aberto Para o lado de cá E o lado de lá Estava fechado Dei uma embolada Mas vocês conseguiram entender Vocês são inteligentes Eu sei 1877 A próxima Eu acho que é 1880 Se eu não me engano Ou 80 e pouco Aqui 1880 De laceradora Ela mesma Confirmar Se é ela mesma Mesmo Já ter pego ela Depois Esse facão zebra De nível violeta 1894 De dano Como eu jogo Com as armas Na ordem Dos danos Delas E agora É só interagir De volta Com o Tyreek Você voltou Encontrou Mike Mike era o cão dele E está morto Também o pai Não foi nem mesmo Um infectado Era apenas uma aberração Esse lugar É demais para as pessoas Escuta Crane Essas são as chaves Para o depósito do museu Tem uma grande variedade De armas De várias épocas Por lá Talvez você ache algo De útil Obrigado Só que tem mais uma coisa Que eu quero de você É claro Qualquer coisa Você disse que não era bom Com crianças Não Nem sou Bom está na hora De se tornar Eu vou tentar Te prometo isso Só pegar a recompensa Com ele Dois mil Quanto O cara Que o coelho Falou O pai Do garoto Está morto Será que Era o psicopata Que eu matei Ele matou O cachorro Que o único Humano Que eu vi Lá onde eu Estava Naquele apartamento Foi Esse piso compacto Que eu matei Então Eu imagino Que seja isso Agora galera Vou até Essa localidade Como está mostrando No minimapa Que lá tem Várias recompensas Caixas De armas E tem Um outro projeto De arma Lá Vocês irão Ver Qual é o projeto Ah vou ignorar Aquele outro evento Ali que é preciso E vou fazer Todos os eventos Vou prolongar Mais ainda O vídeo Aqui é onde Estavam Os dois brutos Que um Deu uma bugada Ali Um buraco Invisível Caiu E um buraco Que não existe E o airdrop Que eu peguei Também Aqui tem uma caixa Branca de arma Ah de nível cinza Que bosta Eu fico Eu fico mais revoltado Aqui Chega aqui E mergulhar Essa é a mesma passagem Quando fazemos a missão primária O museu Aí devemos passar por aqui Eu fico mais revoltado Que como eu estava Ia falando Anteriormente Quando eu faço Arrubamento Muito difícil Que são das vans Da polícia E já aconteceu De aparecer Arma De nível cinza O nível mais inferior Do jogo Aquele arrumamento Que eu fiz Ainda pouco Que é o difícil Eu não Não me ligo tanto não Vai aparecer Arma de nível cinza Mas Muito difícil Já é sacanagem E aqui Com essa porta Com a chave Que deu É só destrancá-la E as recompensas Estão aqui dentro Não vou precisar Fechar a porta Aqui não tem nenhum Aqui não tem como ver Nenhum zumbi Nenhum Ou nenhuma viral Essa caixa Colorida Pequena aqui Equivale a caixa Branca de arma Essa aqui Eu não perco Tempo em arrombar Que equivale Caixa Vermelha De arma Ai Sacrifiquei Mais uma Gazula Mas agora Foi um arrombamento Difícil Que é Aceitável Por isso Eu não passei Vergonha Opa Cutelo De nível Laranja Peguei Meio que no automático De forma rápida E é a segunda vez Que acontece isso Comigo Em outra gameplay Já tinha acontecido Também Tinha pego Uma arma E justamente Com o cutelo De nível Laranja Quero quebrar Outra Gasol Não Apesar Que eu tenho Bastante Ah Vai quebrar Ah Quebra Então Não Não Quebrou É só Abrir Essas caixas Galera Aqui tá Safo Aqui Só vou Destrancar Por destrancar Vou mostrar Pra vocês Que não tem Nada Aqui dentro E o projeto Galera De arma Que eu falei A gente tá aqui Projeto Mod Baque Seco Agora é só Voltar Pelo mesmo Lugar Jojo Vim Oita Lá por baixo Das pedras Viajei agora Vi um monte De coisa Branca Na minha frente Dei uma Viajada Agora Não tinha Visto Reparado As pedras Maneiro De novo O efeito Do solo Minha caroça Emergir Mais rápido Caixa vermelha De arma Não perco o tempo Pra ir arrombar Invalid Zumbi Segี้ Mesmo Mesmo Continuou De Oh Oh Eu Se tivesse alguma coisa aqui pra poder pegar. Eu acho que eu não tô puro, não. Tô vendo coisas. Vi a parede lá. Branca. Não vi rocha nenhuma na minha frente. E agora? Tive a impressão que vi alguma coisa na água pra poder pegar. Opa! Faca militar. Mítico. De nível violeta. Valeu a pena. Aqui, galera. Tem essa chata de zumbi. Item colecionável. Ah, não vai aquele vento, não. Chega de vento. Vender três armas. Preciso mais comprar armas de fogo. Mais esses itens valiosos. O que que eu posso craftar com esse cutelo que eu não tenha no estoque? Quero comprar alguma coisa. Estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer. Ah. Achei que tivesse machado RGB no estoque. Achei que tivesse machado RGB no estoque. Só tem a última esperança. Última esperança. Melhor dizendo. Agora, galera, com o projeto lendário que eu peguei, martelo divino. Me afastei para a galera ficar falando no nosso ouvido. Vou craftar a última esperança. Aqui está. Martelo divino. O que que eu posso craftar usando essa arma? Essa aqui eu já tenho já no estoque. Craftar outra... Espada da noite. Ah, só tem? Essas duas armas. Vou craftar... Guitarra. Não. Vai ficar com muito pouco dano. Craftar a espada da noite. O Telo é uma arma muito curta. Não tem como usar o projeto lendário. Espada da noite. Vou colocar aqui... O Executor. Vai ficar com pouco dano nessa arma. É bom que eu já jogo logo ela. Cruzado. Não, cruzado não. Aumenta mais a durabilidade. Tem muita durabilidade nessa arma. Colocar o gladiador. Nível 2. Aumenta mais ainda o dano. Colocar aqui. O que aumenta mais a durabilidade da arma. Não. Sim. Pode ser. Lutador. Pronto. A arma ficou com 2.074 de dano. Não irei jogar com ela agora. Esse facão aqui. Vou craftá-lo. Que eu não tenho ele nível violeta. Eu acho que não tem não. Ou tem? Será que eu tenho e... Não lembro. Agora que eu já craftei. Ah, tem facão zebra. Que beleza. Imaginei... Imaginava que eu não teria, mas... Acabei arriscando. Colocar um cavaleiro. Executor. Colocar um... Um executor. Pronto. A arma ficou com 2.374 de dano. E essa última esperança. Ela aceita 4 incrementos. Como vocês podem ver, galera. Um executor. Eu vou colocar um executor. Cavaleiro. Cruzado. Isso. Vai acabando com... Com Ennis. Colocar um templário. Não. Colocar um paladino. Pronto. A arma ficou com 3.000. E 7.174 de dano. Que beleza. Igual tem mais 3 armas. Mais 3 excelentes armas. Melhor dizendo. No estoque. Pronto. Galera. Essa foi... A missão secundária. Perseguindo o passado. Que eu joguei. E a finalizei. Vou encerrar agora. Com esse porra do sol. Maravilhoso. E voltarei em breve. Na próxima missão secundária. Até lá.